Olá gente, meu nome é Olar Hoje eu vou trazer um vídeo aqui Eu comecei a falar de acordes que aparecem Que não são no campo harmônico Eu fiz um vídeo, vou deixar aí na descrição Para vocês, sobre isso De aplicação prática E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês Um pouco mais sobre esse tipo de acorde Um arranjo que aparecem muitas músicas E você pode usar em qualquer música que você já toca Eu vou dar a dica para finalizar a música Você pode finalizar qualquer música Usando esse tipo de A maioria das músicas Usando essa dica que eu vou dar aqui No vídeo eu mostrei aquela música Se Deus fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas sem fechar, continua sendo Deus Você já deve ter ouvido esse tipo de som Independente se está na música original ou não Ela encaixa em qualquer música Vamos dar um exemplo aqui Ao único O que você fez, Olar? Isso aqui é um empréstimo modal Você está pegando emprestado do campo harmônico Do modo menor E você finaliza em dó maior Ah, Olar, mas isso aí Você vai ter que explicar esse negócio Eu vou fazer um vídeo só para explicar melhor para vocês Eu quero que você aprenda a usar esse tipo de finalização aqui Olar, como é que eu vou usar? Eu tenho que saber Gente, às vezes os porquês É bem mais complicado do que você já fazer Tem gente que não sabe nem o nome da nota e faz isso aqui Então eu quero que você aprenda a usar esse recurso Quando eu ouvir isso aqui Já vai saber Ah, já sei o que é isso Já sei como é que faz Vamos dar um exemplo aqui Imagine que a gente está No caso aqui em dó Tá bom? Aqui o dó A música vai terminar aqui Então Ela está vindo para chegar em dó Então ela está vindo de dois tons abaixo de dó Dois tons abaixo de dó Então seria aqui Um tom abaixo de dó Vou pegar aqui O que a gente consegue usar aqui no braço de violão Um tom É o si bemol Outro tom É o lá bemol Então lá bemol Si bemol Se eu tiver assim Ré Seria dois tons abaixo de ré Então vou pegar o ré aqui Um tom abaixo de ré é dó Outro tom abaixo de ré é si Então um exemplo Terminar em ré Então é só você saber que para finalizar uma música assim Você vem dois tons abaixo Tem que saber a relação O que é tom O que é semitom Você vem dois tons abaixo E termina Na corte que você está Vamos dar um exemplo aqui Se a gente estivesse No caso aqui Em lá Consagramos Consagramos Todo o nosso Ser a ti O que você fez aí o ar? Um tom abaixo Dois tons abaixo Você vai chegar no ar Então usei aqui o fá Que não está no campo harmônico de lá Usei o sol Que não está no campo harmônico de lá E terminei Lá Isso aqui eu peguei emprestado Do modo menor Então empréstimo modal No caso Só para você saber De onde que veio Então gente Não deixe de acompanhar aqui o canal Ative a notificação Se você não ativar o sininho aí Você pede Porque o YouTube Não vai te notificar Então olhadinho no canal Temos muitos materiais Tem um curso que eu indico É um bom curso de violão Na descrição abaixo E a gente vai estar sempre Colocando nossos vídeos aqui Acompanhe Que a gente vai ter muito material Sobre isso aqui Para não confundir Esse vídeo Foi uma aplicação prática Para você terminar uma música Ou se você já ouviu Ah já sei o que é isso Isso é empréstimo modal Eu vou dois tons abaixo Até chegar na música Tranquilo Matou Mais um recurso que você tem Mais uma carta que você tem Na mão na minha linha Para utilizar musicalmente Um grande abraço Que dói ajudar E até os próximos vídeos Em nosso canal Tchau, tchau pessoal Digno de ser louvado Infinito adorado Nome do Senhor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau